Olá galerinha do canal, mais um vídeo aqui pra vocês E bom gente, hoje eu tava aqui filmando pra vocês a Avenida Paysandu Então se inscreve, deixa o like, tá? Vai estar nas portas mais e mais E nos ajuda a chegar aí a 5 mil inscritos, tá pessoal? Vamos com mais um vídeo É isso aí pessoal, mais um vídeo aqui pra vocês Vamos pegar a poça guerreira, né? Passando aqui com a gente Um pouquinho de cuidado aqui do trânsito, né pessoal? O Maringá é bem perigoso o trânsito Como vocês podem ver, a gente tinha uma avenida em duas mãos, subida e descida Muito bonita essa avenida Com várias árvores no meio dela E bom gente, vou estar aqui respondendo aqui a pergunta do jubileu, né? Que fez uma pergunta aí pra mim aí Perguntando o que eu acho aqui da gestão do Mrs. Maia, né? Gente, eu tô aqui em Maringá um ano, né? Mas eu acho a gestão desse prefeito de Maringá muito boa, muito boa mesmo Excelente, né? Eu vejo que ele se preocupa mesmo em sua cidade, né? Em manter o título da cidade, né? Como a melhor cidade do Brasil, né? Eu vejo que ele se preocupa muito com... Sigo ele lá no Instagram, vejo toda a exportagem dele Cara, é um excelente prefeito, gente É um excelente prefeito Eu acho muito bom mesmo, né? A gestão dele Muito boa mesmo, tá, jubileu? Na minha opinião Muito bom Vejo que ele Trabalha mesmo na cidade, né? Então, muito, muito, muito bom mesmo E... Esse Linoto aí, né? Nosso canalzinho pra dar um salve aí pra gente aí, né? Seu Ulisses Maia Dá um... Dá um alô pra gente aí O canal Leonardo Santana aí, tá? Ei, toma aí Cidade mesmo é excelente, gente Olha, vocês podem ver, ó Essa avenida é muito bonita, gente Avenida Paysandu Que é o... Meu time lá do Pará, gente Que é o... Lá no Pará tem o Remo e o Paysandu Eu sou o Paysandu Que é os dois times A gente fala lá Maiores, né? Do Pará Aqui é Maringá e... Atleta Paranense, Curitiba, né? Esses três times aí Mas aqui em Maringá Eu torço pro Maringá, gente Aqui em Maringá Nós vestimos a camisa de Maringá Hoje é sábado, gente Já é o quê? Meio-dia já Estamos aqui na Avenida Paysandu Zona 3, pessoal Que é a Zona 3 Tchau, tchau Nessa avenida, gente, que eu tô vendo bastante aqui, é pet shopping, clínica, veterinária, só ali já vi umas duas, umas três já, ali uma do lado da outra. Tchau. 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 Vamos agora ir passando aqui Nessa rotatória aqui, gente Nessa rotatória aqui Nessa rotatória A gente até filmou pra vocês A Avenida Riachuelo Já até filmei Uma vez pra vocês ela E bom, a gente fez essa rotatória aqui, gente Já voltamos pra Avenida de novo Esse lado aqui mesmo Era pra gente ter continuado aqui mesmo E aí E aí E aí E aí Vende-se Caso eu andei só o pilé, gente Parece ser bem caro E é grande, gente E aí 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 Deixar aquele like pra gente Vai estar nos fortalecendo aí Mais e mais Eu não vou Continuar mais o prédio Ficar muito longo, né Ficar satinho aí pra vocês E se vocês quiserem parte 2, gente Só deixa aí nos comentários, tá Eu vejo que essa Avenida é bem grande mesmo Bem muito grande Tem muito mais aí pra frente aí E se vocês quiserem ver mais essa Avenida, gente Deixa aí nos comentários, tá E até o próximo vídeo Nos ajuda a chegar a 5 mil inscritos aí E fui, galera